Vamos lá, meio dia 18, a operação da Polícia Federal acontece em cinco estados da federação. São Paulo, Pará, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul. A operação investiga desvio bilionário de recursos da saúde. Mandados de prisão, de busca e apreensão estão sendo cumpridos e tem como alvos servidores públicos e por enquanto o governador do Pará. Balança, balança aí! Um dos alvos de busca e apreensão foi o gabinete do governador do Pará. A investigação apontou a existência de uma organização criminosa que desviava recursos públicos na área da saúde destinados à contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos do Pará. Entre eles, os hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia. Doze contratos feitos entre o governo do estado do Pará e organizações sociais entre agosto de 2019 e maio de 2020 passam de R$ 1 bilhão e 200 mil. Além de Hélder Barbalho, são investigados empresários, o operador financeiro do grupo e integrantes da cúpula do governo do Pará. Uma nota publicada diz que o governo apoia qualquer investigação que busque a proteção do erário público. São 76 mandados de prisão temporária e 278 de busca e apreensão. Os crimes, fraude em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essa operação vai ser estendida a outros estados. E aí Vamos lá.